Atenção, atenção pra notícia, novidades no caso da terapeuta de 27 anos, morta pelo próprio pai. Preste atenção nas imagens, hein? Novas imagens de uma câmera de segurança podem colocar uma mulher na cena do crime. A Aline morreu porque não quis ajudar o pai a resolver uma desavença entre ele e a mãe dela, o Luiz Carlos, que é o pai, está preso. Cadê a prisão? Confessou tudo, veja. Uma imagem que ainda intriga a polícia. O registro de uma câmera de segurança mostra uma mulher atravessando a rua. Apesar da distância da câmera, é possível perceber que ela carrega bolsas e uma peça de roupa nas mãos. Para a polícia, a pessoa mostrada na cena pode ter envolvimento no assassinato de Aline Mioto Nadoni. A terapeuta foi encontrada morta em junho deste ano, em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Uma semana após o crime, o pai dela, Luiz Carlos Nadoni, de 48 anos, foi preso e confessou que matou a própria filha. O motivo do assassinato teria sido uma discussão. O pai teria pedido à filha ajuda para resolver um problema com a ex-mulher, mãe dela, que mora em Santa Catarina. A Aline teria se negado a ajudar o pai, com quem não tinha contato há três anos, até o dia em que foi morta. O pai da Aline estava aguardando ela sair de casa, perto do ponto onde a terapeuta costumava pegar o ônibus. Isso foi registrado por uma câmera de segurança. Eu chamei pelo nome, ela me reconheceu, entrou dentro do carro, me deu um abraço. A gente estava trabalhando lá do abacaxiri e a gente saiu com o abacaxiri. A Aline foi morta por asfixia. O corpo vem encontrado em Piracuara, a cerca de 35 quilômetros de distância da casa dela. Mas a polícia acredita que pelo menos uma segunda pessoa tenha participado do crime. A suspeita de que alguém, sentado no banco de trás do carro, possa ter segurado a Aline enquanto o pai a asfixiava. Seria a mulher que aparece no registro da câmera de segurança, que mostramos no início da reportagem? A mulher que aparece na imagem vem na calçada daquela direção ali. Passa bem no cruzamento onde o celular da Aline parou de emitir sinal do GPS. O cruzamento aqui da rua Doutor Gulim com a rua Camões, no bairro Ugulang. Por isso, essa mulher que aparece nas imagens passou a ser considerada pela polícia como suspeita de ter participado do crime. A polícia suspeita que a peça de roupa que a mulher carrega possa ser o jaleco que a Aline usava para trabalhar. E que a bolsa também possa pertencer à terapeuta. Testemunhas disseram que a Aline saiu de casa com os objetos, mas eles sumiram e nunca foram encontrados. Os horários das imagens também chamam a atenção. Na primeira, a Aline já está no carro do pai. O relógio mostra às 6h37. Na imagem da mulher, a hora marca às 7h34. Para a polícia, os horários podem estar errados. A mulher pode ter passado na rua minutos depois, logo que o GPS deixou de emitir o sinal. A polícia chegou a indiciar uma mulher próxima à Luiz Nadone. A polícia científica comparou ela com a mulher que aparece na imagem. Mas o laudo não chegou a uma conclusão. A polícia científica definiu como impossível dizer de forma categórica se é a mesma mulher. Mas o laudo avalia também que a análise suporta de forma moderada a hipótese de a suspeita ser a mulher da imagem. Por isso, uma nova perícia será realizada para tentar comprovar a participação da segunda pessoa na morte da terapeuta. Por enquanto, apenas o pai de Aline responde pelo crime. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio por motivo torpe, impossibilitou a defesa da vítima e por feminicídio.